Dos filmes brasileiros que estão sendo aplaudidos aí por mais de 10 minutos. Já bateu palma por mais de 10 minutos, Gabriel? Você consegue socar uma bronha por mais de 10 minutos, Gabriel? É equivalente isso aí. Caralho, você foi de 8 a 10, tá muito rápido. O drama Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, causou impacto em sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, recebendo uma ovação de 10 minutos, é o que apontam os críticos. Já o Hotel Destino, do diretor Karen Einels, teve 12 minutos de aplausos. Mas, afinal, o que diabo as palminhas querem dizer, Gabriel? Por que um filme ser aplaudido 12 minutos quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Os filmes do Gaspar Noé sempre aplaudidos durante 10 minutos. Os filmes do Las Montes também. Aí é punhetaço mesmo, né? Gaspar Noé se aplaudia. Aí os caras estão batendo punheta. Aí é... não sei, né, cara? É o que acontece. Às vezes, em Veneza, os caras aplaudem umas coisas. O único cara que não é aplaudido é o Cronenberg. Nunca o Cronenberg foi aplaudido nesses festivais, né, cara? Triste aí, triste. Você só fica com nojo da baia, na real, né? Não sei, cara. Eu fico curioso. Faz tempo que o Walter Salles não dirige nada, né, cara? E aí, trazer uma Fernanda Torres. Todo mundo fala que o personagem da Fernanda Torres está excepcional dentro do filme, né? Constrói vários personagens durante o tempo. O que é baseado num livro do Marcelo Rubens Paiva, né, cara? Que já é muito conhecido aí, que é a história do pai dele dentro da ditadura. Então, vamos ver o que esse filme nos aguarda. Todo mundo diz que ele é um filme muito emocionante e eu tô curioso. Já o Motel Destino, do Carinha Inus, eu acho um filme qualquer, assim, sabe? Acho mesmo, assim. Tá tendo um marketing forte, eu tô achando, né, mano? Eu fui ver o filme, Gê. Eu não achei o filme grande coisa, não, cara. Achei mais ou menos. Ele é o quê? Ele é uma comédia? O que ele é? Oi? Ele é uma comédia? O que ele é? Não, é um drama, cara. É um drama. Ah, caralho. O Walter Salles, aliás, é o diretor do Central do Brasil, né? O diretor do Central do Brasil. O diretor do Abril Despedaçado. Ninguém lembra muito bem do Abril Despedaçado, mas eu acho filmaço. Melhor filme da filmografia do cara e ninguém fala muito. Inclusive, melhor papel da carreira do Rodrigo Santoro, que também ninguém fala muito, sabe? Pô, o Walter Salles tá sempre aguardado, né? É um cara muito celebrado aí no mundo. Afinal, ele dirigiu filme nos Estados Unidos também, dirigiu filme na França. Então, o cara é pica, assim, né? É bom prestar atenção quando esse cara lança alguma coisa, né? E tem toda uma comoção também, porque, assim, o trabalho mais marcante da Fernanda Montenegro foi ele que dirigiu, né? O Central do Brasil, acho que é disparado no cinema, pelo menos, é o papel mais marcante dela. E ela praticamente tá fazendo sua despedida do cinema, né? Que, vamos lá, ela tá com 93 anos e ela tá bem velhinha, assim. Ela tá com 95, eu acho. 95? 95, se não me engano. Porra, ela já passou dos 90 anos e ela tá fazendo peça ainda, cara. Tem uma peça dela passando em São Paulo. Eu não consegui ver, porque os ingressos estão muito disputados, né? Mas ela tá fazendo um monólogo em São Paulo. Cara, essa vai... Veja você, aos 90, acho que ela tá com 93, 94, alguma coisa desse tipo, cara. Essa, literalmente, vai morrer no palco, cara. Literalmente. Ah, essa vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.